Eu fico satisfeito que os dois oradores que me antecederam, o senador Paulo Paim e a senadora Ângela Portela, venham a falar também sobre esse retrocesso no combate ao trabalho escravo no Brasil. Eu, na semana passada, fiz um pronunciamento aqui sobre a demissão do chefe da erradicação do trabalho escravo no Ministério do Trabalho, André Roston, que foi demitido na semana passada, causando perplexidade em amplos setores da sociedade civil. Por que, senadora Anamélia, nós temos um avanço, uma política de Estado que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, em cima desses pontos. Foi em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o governo brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo contemporâneo com base nos preceitos da ONU. Foi criado também, em 1995, um grupo especial de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso gerou, até 2017, 50 mil trabalhadores que foram libertados no Brasil, que estavam sendo escravizados. E a gente veio todo esse tempo avançando. No governo do presidente Lula, foi feito o lançamento do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Foi aprovado uma emenda constitucional aqui por esse Congresso Nacional, que determinava a expropriação de terras onde fosse constatada exploração de trabalhadores em condições análogas à descravidão. Qual a nossa surpresa? Ontem, depois da demissão do André Rostom, que era o chefe lá do Ministério do Trabalho, em tudo que era ligado ao combate ao trabalho escravo, por uma portaria, o governo retrocede séculos, uma portaria. Como a portaria pode modificar uma lei? Nós estamos falando do Código Penal. A definição do conceito de escravidão está lá no Código Penal. Então, eles, por uma portaria, retrocederam. O que querem eles a partir dessa portaria? Mudam todo o conceito. Conceito que tinha de trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, condições análogas à escravidão. Tudo isso fica vinculado agora a ter restrição à liberdade formal de ir e vir. Como assim? Um trabalhador que é pego no interior de uma região do país, trabalhando de forma forçada com jornada exaustiva, já existe uma consolidação internacionalmente e que isso é uma situação análoga à situação de escravidão. Mas vai mais à frente a portaria. A portaria diz o seguinte, a lista suja, a famosa lista suja dos empregadores, agora a lista suja tinha critérios técnicos. Agora, não. É necessária autorização do ministro. Ou seja, vira política. Quando tinha critérios técnicos, critérios bem definidos. Também altera os procedimentos dos auditores fiscais. Eu, sinceramente, senadora Amélia, estou muito impressionado. A gente entrou com a representação na Procuradoria Geral da República. Na verdade, nós preparamos a peça, vamos entrar hoje à tarde. E nós estamos com o projeto de decreto legislativo pronto. Estamos com urgência. E vamos pedir ao presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, para que a gente aprove isso aqui no dia de hoje. Eu acho que é fundamental. Eu quero dizer, inclusive, que todos esses avanços que vieram lá desde o governo Fernando Henrique Cardoso, aconteceram também por pressões internacionais. porque você sabe que as empresas brasileiras estavam com dificuldade de exportar seus produtos porque não tínhamos uma legislação muito clara em relação ao combate escravo. E nós fizemos a legislação. Eu acho que nós vamos ter prejuízos internacionais na imagem do Brasil. Gigantescos. Eu acho que o Brasil pode ter prejuízos comerciais. Eu acho que vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com a Renca, onde o governo queria abrir aquela área gigantesca, aquela reserva na Amazônia, para mineradores. E houve um levante, uma pressão internacional gigantesca. Eu, sinceramente, acho que vai acontecer da mesma forma. Só que esse Senado Federal, aprovando esse projeto de decreto legislativo, resolve esse problema, impede o país de passar outra vergonha por causa desse governo que aí está. Agora, tudo isso, na minha avaliação, entra na conta, entra na conta da tentativa do Temer se salvar. Infelizmente, tem pressão de setores nesse país, setores atrasados. Não são todos ruralistas, não são todos. Mas tem uma turma que está fazendo pressão lá e o Temer cedeu para salvar a sua pele. É importante dizer que trabalho escravo não acontece só nas zonas rurais, pessoal. Nas cidades. Vários casos ligados à construção civil. Há uma média de 2 a 3 mil trabalhadores que são libertados por ano de trabalho escravo. Eu vi, inclusive, o deputado do PSDB, Nilton Leitão, que é presidente da Frente Parlamentar Ruralista, senador Humberto Costa, com um projeto que é a volta da escravidão. Ele diz no projeto dele o seguinte, que o trabalhador na zona rural pode receber o salário na forma de alimentação ou moradia. Isso é voltar aos antigos barracões, regime de servidão. Nós denunciamos aqui também a reforma trabalhista do Temer. Tem situações de semiescravidão. O trabalho intermitente, onde o trabalhador fica à disposição do patrão e só recebe pelas horas ali trabalhadas, ele vai receber por hora, pode receber menos que o salário mínimo. Para nós é semiescravidão. Na verdade, essas elites brasileiras sempre tiveram a cabeça escravocrata. O Gessé de Sousa lançou um livro agora que diz que o grande problema do Brasil foi a escravidão. Escravidão de mais de 300 anos. O maior número de escravos do mundo. O último país do Ocidente a libertar seus escravos. Mas isso sempre teve presente na cabeça dessas elites que se aproveitam agora desse golpe, desse governo, para colocar tudo em marcha. É reforma trabalhista. É ameaça de pagar o trabalhador rural com alimentação e moradia. E, por fim, acabam com a caracterização de trabalho escravo. Isso é um escândalo. É a superexploração do trabalhador que eles querem, pessoal. É aumentar suas margens de lucro superexplorando. É isso que eles querem. Então, eu chamo a atenção aqui e faço um apelo para esse Senado Federal. Para que a gente faça, no dia de hoje, uma mobilização e suste essa portaria. Essa portaria não tem sustentação legal. Como pode uma portaria substituir o Código Penal Brasileiro? Uma legislação. Eles tinham que aprovar isso aqui no Congresso Nacional. Por fim, senhora Presidente. Estou indo agora discutir uma medida provisória. A medida provisória é 795, senador Humberto Costa. Essa medida provisória é o maior escândalo que eu já... Eu já vi tantos escândalos aqui, mas essa é um absurdo. Essa medida provisória vai destruir a indústria naval brasileira. Vai aumentar o desemprego no país. Sabe o que ela faz, senador Humberto Costa? Primeiro, eles já acabaram com a política de conteúdo local do Lula. O Lula diz o seguinte. Nós vamos ter que fazer navios, plataformas, sondas no Brasil. E as empresas tinham que comprar aqui. Eles diminuíram tanto os percentuais da política de conteúdo local que no Rio de Janeiro, por exemplo, Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Só tem 200 trabalhadores. Tem três navios lá parados. A Brasfels e Angra tinha 12 mil trabalhadores. Tem 2 mil e 800. O EISA tinha 3 mil e 500 lá em Niterói. Tem zero. Demitiram todos. O Polo Naval do Rio Grande do Rio Grande do Sul tinha 23 mil trabalhadores. Tem algo em torno de 3 mil trabalhadores. Pois bem, não satisfeitos com essa destruição, o que é que eles dizem? Zeram imposto de importação para toda a cadeia de petróleo e gás. É o que eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Oficializaram. Fabricar máquinas, navios, plataformas fora do país, aumentando o desemprego. E para finalizar, senador Humberto Costa, sabe o que eles fazem também? E para finalizar, senador Humberto Costa, sabe o que eles fazem também?